Música Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Speed no vídeo de hoje pessoal Estou trazendo aqui pra vocês mais um vídeo de Ark galera Eu ainda estou aqui no mapa da ilha, né? Ainda estou aqui na casinha da minha mãe Que no caso também é a minha casa, né? E assim galera, aqui eu vou fazer uma coisinha diferente Mas antes de falar o que é que eu vou fazer aqui, né pessoal? Tem uma coisinha que eu descobri, né? Que eu falei no... Não sei se foi no vídeo passado ou até o tempo que foi Que é pessoal, com colocar em terceira pessoa aqui no PC Que eu não sabia, né? Como é que coloca Mas agora eu sei pessoal, é só você rodar a bolinha do mal E você fica em terceira pessoa, ó Andando livremente aqui E também pode ficar em primeira de novo E pessoal, pra você colocar pra câmera arbitral Orbital, não lembro se é esse o nome direito Você clicar na tecla K, tá bom galera? Agora vamos lá Summonar, gente, aqui o nosso bichão Que no caso é o Managami Gente, deu certo! Consegui sumonar ele aqui na ilha E agora o jeito é... Agora eu tenho que tentar domar ele, né? Aqui na flecha Eita, vixe! Meu pai Eita! Vamos lá Ah não, não está me dando tanto dano assim não Não, mas agora eu estou a envenenar Quem é isso? Foi ele que me mordou ou foi a mosca aqui? Vixe, congele Eu estou congelada Galera, quase que eu não me movi Vocês viram que eu tinha ficado paradona Nossa Ah não, vai fugir não, amigo Pera aí Oh meu Deus Ai Dormiu? Dormiu mesmo? Deixa eu ver Aê, dormiu galera Deixa eu colocar aqui a comida nele Por sinal eu não torci a comida Pô Mas o que é isso? Que palhaçada é essa? Está todo mundo me ordenando aqui agora? Ah não Ah não O que é isso? Estou atacando também o Managami, meu Oh, oh, ei, ei Vem cá É nisso que dá para apagar a domagem dos outros O que é isso aqui? Ah, meu Deus Bem, pelo menos eu vou me dar carne, né Para mim poder dar para ele Para ele, né No caso Nossa Galera Que bichinhos vagabundos Quer matar aqui o Managami, pô Não tem nem respeito pelo bicho Pronto Coloca aqui umas carninhas Deixa eu ver se ele está comendo, né Aê, hein, galera Dá para domar ele com essa carne aqui E por sinal nem é ele, né, gente É ela Bem, pessoal Como vocês já viram, né O que eu vou fazer nesse vídeo hoje É isso aqui Como vocês puderam ver, né Eu consegui sumonar aqui o Managami Ainda bem Quando eu fui tentar, galera No valgueiro Com o comando que eu tinha pego É... Que eu fui pesquisar e tal Peguei um comando lá Que eu vi num vídeo Para ver se funcionava, né E aí o que aconteceu? Não funcionou Tentei até copiar e colar Que não deu certo, galera E aí eu fui procurar e tal Eu achei no site lá Que por sinal foi até assim Que eu achei aquele site Que eu mostrei para vocês Que é o site que eu uso Para sumonar o Dodorrex Fui lá Peguei o comando dele Testei lá no valgueiro, galera E sumonei o Managami lá Para testar, né, gente Para testar se ele funciona E por sinal tem outro bicho aqui Me mordendo Filho da mãe Me deixou aqui Com a visão verde Nossa, tá pior que a visão Do meu capacete tech Nossa, gente Com a espada Não dá para pegar carne, meu Sim, continuando Aí pronto, galera Fui lá no valgueiro Testei e tal E eu estava até Com o pé atrás Pensando assim Pronto, não vou conseguir Domar ele Melhor, domar não, né Sumonar Aí o que aconteceu? Sumonei o bicho Consegui Aí pronto Pensei em sumonar ele lá De novo Um outro, né Para fazer pazinho Para mostrar para vocês Como é que faz Para sumonar ele Também como é que é Para domar, né Aí, galera A minha mãe pediu Para me sumonar um aqui, né Então eu pensei Bom, vamos sumonar lá, né Enquanto isso Eu arrumo aqui um canto Para o meu Managami Então Tá aqui, gente A Managami Da minha mãezinha E, gente É bem bonita, hein Olha só a caldinha Toda felpuda E ela é bem colorida, gente Eu não lembro se o meu Que eu sumonei lá É desse jeito Ih, ela já comeu Ela já comeu, galera Que bonitinho Não, eu não entendo Por que os bichos Sempre só comem Quando eu não estou olhando Eu não sei por que, gente Quando eu viro as costas Comeu Quando eu estou olhando Eu não come nada Mas que coisa Só para mim não ver Ai, galera Deixa eu ver Se eu continuar dando Uma olhadinha aqui Na cor Olha, gente É um azul Misturado com lilás Nas camas dela Bem bonita O meu eu não lembro Se ele é dessa cor Ou é Todo azul Enfim, galera Quando eu for fazer Vila no Valgueira Eu mostro para vocês Como ele é Inclusive, pessoal Eu vou mostrar para vocês Como faz para sumonar A cela dela aqui Porque É Como eu não tenho O pacote, né Do extinção ainda É bom saber, né Já que não tem como fazer Aí você pega e sumona Também Se você sumonou uma na gal E sumona a sala Também não tem problema nenhum Agora vamos Domar ela aqui, né Para ver quanto tempo Ela vai demorar Para ser domada Pessoal E, gente Eu sumonei esse Arco Que é o mais top De todos, né Aqui do arco Para ver se eu Consegui domar ela Só que aí que tá, gente Eu vi que esse arco aqui Não pega A flecha narcótica Pelo menos eu tentei Colocar nele E não deu Então eu não tive Que fazer o arco Comum E tive que fazer Bastante flecha Para poder Fazer com que ela Caísse, né Aqui Fazer ela dormir Porque só no Stilling, né Gente, não ia dar certo Então agora Vamos esperar, né Ela comer De novo e de novo, né Terminar de domar Ela doma Até que rápido, né O problema é só Ela sentir fome Mas assim Questão de comer Assim, ela come Bastante, viu Eu acho que se eu Tivesse aumentado Pessoal O consumo aqui De estamina dela Tivesse feita Tivesse aumentado Lá nas configurações Do jogo Para ela sentir Mais fome Aí ela Estaria domando Mais rápido Mas pessoal O ruim de você Fazer isso Aumentar lá Nas configurações É que aí Os seus bichos Que estão domados Comem mais Fica com fome Mais rápido Aí é Ruim Né, pessoal Muito ruim Bem Vamos esperar, né Vamos ter paciência Já que eu não mudei, né As configurações Ter me esquecido Ai, gente Tadinha da Da Managami, gente Olha só Tá toda arranhada Aqui, sangrando Por culpa daquele Dilofossauro Dilofossaurozinho Vagabundo, meu E veio logo os dois Eu não sei onde foi Que eles vieram Porque eu olhei Aqui e tal Para garantir Que ela não ia Sofrer ataque Nem eu Porque eu pensei Não, pronto Spawnou dois Dilofossauro E um monte De dinossaurinho Pequenininho E eu quase Engoli a palavra De dinossaurinho Aqui De tão indignada Que eu fiquei Até o cachorro Aqui reclamou Vamos dar uma olhadinha É, pessoal Temos que melhorar ela Quando ela estiver domada Melhorar o nível E tal E, pessoal Tem um comando Que é para melhorar o nível Do Managami Não só do Managami, né De todos os Que você tiver E, pronto Veio O raptor também Ai Ai, gente Fiquei com pena De matar esse aqui Porque olha só Como ele é lindo O outro vermelho Esse aqui é o que eu vi Passando em casa No vídeo passado Ai Vai fazer o que, né Bom, pelo menos Tem mais comida Que o Managami Ai Vamos esperar Porque isso aqui Vai demorar pra caramba Vamos colocar aqui a carne No inventário dela E prestar atenção Para ela não acordar Ai, galera Galera Sim Como eu Tinha até me esquecido Do galera Aqui por um instante O comando Que eu falei pra vocês Que é pra melhorar o nível Dá pra você melhorar Também o seu próprio nível Conseguir mais pontos E também o do seu Dino Só que eu não sei Se eu tô com ele, galera Quando ela já tiver domada E eu puder Montar nela, né E tal Ai eu mostro pra vocês Se eu tiver aqui com ele Se eu não tiver Ai no próximo vídeo Eu mostro pra vocês Qual é esse comando Tem como dom Domar Domar E aí falando Domar Aqui Tem como Summonar O Managami E outros Sem Precisar É Sem precisar Não Com o nível Já Com o nível bom Galera Só que é que tá Eu não sabia Se ia dar certo Então Desejo Summonar Assim mesmo Sem Um nível topadão Que eu escolhesse E pessoal Se dá pra mim Summonar O Managami Dá pra Summonar Outros também Outros animais De extinção Não sei se todos Mas o Managami Que era o que eu queria Que é o mais fofinho Dá pra Summonar Vocês viram aqui Que dá pra Summonar Aqui ó Tranquilo E por sinal Eu vou deixar aí Na descrição do vídeo O site Tá bom E o comando Também Eu acho que É É Eu vou deixar aí O site e o comando Já do Managami Certinho Pra vocês Tá bom pessoal Assim que se vocês Quiserem Summonar o Managami Outros né Você vai lá no site Procura lá O animalzinho Que você quer E Pronto Só testar né Pra ver se sumona Porque assim Gente Todos assim 100% Eu não sei se dá Se eu for sumonar Um por um aqui Vai ficar uma Coisa bem louca Aqui O save E eu não quero Summonar os outros Porque eu só queria A Coruja E o Managami Né gente Eu tô feliz Com esses dois Os outros Eu acredito Que dê né Gente Se dá pra mim Summonar o Managami A Coruja Por que que não vai dar Pra sumonar os outros Bem agora Vamos esperar né Ela Terminar de domar Pra poder Sumonar a cela E a gente ver E dar um passeio Com ela né Pra melhorar o nível Bem pessoal Já tá com o tempo Que eu tô esperando Ela já comeu bastante Se ela comer Mais uma carninha Pessoal Ela já é minha Já é nossa né Porque é minha Da minha mãe né Então Agora vamos ver Eita domo Aê galera Temos aqui O nosso Cão da lua Aqui na ilha Agora vamos ver Que é um nome legal Pra pro Pra propria Pra colocar nela Bem Aqui galera A nossa amiguinha Luna De nível 3 Temos que melhorar Esse nível Vem minha amiguinha Bem pessoal Vamos deixar a luna Porque assim Cão da lua Luna Fica legal E tal E combina Pronto galera Vamos ver aqui É não tem como Montar nela Sem cela Vocês viram ali né Tem que pôr cela Então vamos Sumonar aqui a cela Pronto Sumonei Sela de cão da lua E Vamos colocar nela Né gente Pra gente poder Dar o nosso passeio Vamos lá Colocar aqui a sala Só que tá difícil Pra mim colocar Gente Porque eu tô Ainda jogando No teclado Aqui no teclado É meio Ruim assim Sabe Porque eu ainda Não tô acostumado Pronto Pessoal Vamos mudar Pro controle Já já Viu Agora Antes de mudar Pro controle Eu vou ver aqui Se tem o comando Que eu tava falando Pra vocês Deixa eu ver se aí Tá aqui na minha listinha É Não tá não Gente Tem aqui outros Mas O de nível Não tá aqui Eu vou ter que Depois olhar no site Com cuidado Pra Poder pegar Vamos colocar ela aqui Pra me seguir Né Porque ela não tá Aguentando comigo Tá muito pesado Olha No caso Eu estou Muito pesada Pra ela Tem que guardar Uns itens Em casa Tenho que melhorar Gente O peso Da Da Luna Pra poder Ela aguentar Viu Tô pensando Em dar um passeio Com ela Até o gelo Tem uma casa Lá Que A minha mãe Fez Eu e ela Tô pensando Em ir pra lá Pessoal Mas eu vou Guardar aqui As minhas coisas Eu pensei Guardar agora No do Rex Mas eu não vou Guardar ele não Porque senão Isso aqui Pode atualizar Ele se embora E levar meus itens Junto Né gente Então Vamos guardar Aqui no meu Se você gostar Mas é porque eu tenho certeza Que esse aqui Não vai sumir Vamos lá Vou guardar aqui Coro Vou guardar tudo Tudo Que eu não precisar Vamos guardar aqui Cimento Mental É Meus chapéus Eu acho que eu vou Deixar aqui Também Então Deixa tudo Que eu vou usar Aqui Fruto Também Bota Tudo Roupa Minha fantasia Aqui também Halloween Vamos guardar aqui Tudo Praticamente tudo Pra poder Passear com o meu Com o meu Não né Com o meu Com o meu Com o meu Mas vamos chamar ela Pelo nome Né gente Com a minha Luna Eu guardo aqui Tudo Minha roupinha Estou aqui Com a minha roupa Até aqui E aí Com a minha roupa Jornal Não vou usar Essa aqui Essa aqui Eu uso No calo Então em lugar Tropical Sabe Na floresta Mas no gelo Não dá Não Vamos lá Joga Essa carne Podra Aqui Tem que jogar Fora Da paninha Gente Pera aí Vamos mudar Aqui pro controle Pronto Deixa eu ver O que mais eu guardo É pessoal Vou ter que mudar Pro controle Pra poder jogar Essa carne podre Aqui fora Não só pra poder Jogar fora A carne podre Porque tá meio Eu tô estreando Bastante Jogar o arque Aqui no Teclado e o mouse Pronto Agora sim Pude jogar fora Nossa Jogar no controle É muito mais fácil Mas como você Tá acostumado A jogar no teclado Tá Tá de boas Bem Vamos lá O que mais eu guardo Eu guardo essas flechas Que também Eu não vou usar O vaso Não vou guardar não Porque eu acho Que eu vou precisar De lá na outra casa Acho que eu vou Colocar ele lá Não me lembro Se lá ainda tem Não Ainda tem não Se lá tem Vaso sanitário ainda Gente Tô toda bugada hoje Não lembro se eu coloquei O vaso sanitário lá Pronto Agora falei Certo Correto Gente Irão Pulaço Vocês viram O problema É só a estamina dele Né Melhor Dela Ó Gente Que bonitinho Nossa Mas eu queria muito Ver isso aqui Tando no chão Bem Vamos ver Aqui pra que lado Deu gelo Pronto Vamos lá Nossa Pessoal Acho tão fofinho Ela quando Pra atualizar o nível Ela fica Rodando e tal Desse jeitinho Acho muito fofinho E agora eu tô presa No pântano Isso não é legal Isso não é bom Aqui tem sanguessuga Aqui tem crocodilo Aqui tem tudo de ruim Bom Crocodilo não é ruim Mas a sanguessuga é horrível Tem aqui mega neura Galera Tem que expressa Estamina a encher Pra poder ir embora Pronto Vamos embora Dá um mega pulo E vamos embora Pronto Tamo na floresta agora Tá seguro Aqui pelo menos A minha luna Não vai pegar É A sanguessuga Até tinha me esquecido O nome da Traster Deixa eu mudar aqui Galera A minha visão Eu esqueci de mudar A minha visão Eu era pra ter colocado De noite Aqui a minha visão Minha visão É Noturna Porque até escurecer Naquela visão Ainda é melhor Que essa Pra enxergar de noite Mas vamos indo com essa Se precisar mesmo Aí mais a frente Eu coloco Galera é ruim Ter que mudar A visão Quando você tá montando Porque aí você pega E desmonta Mas a gente só Você tem que mudar a visão Porque tá de noite Estando Voando Aí pronto Você cai Do Seu animal E ó E ó Pro chão Nossa gente Não Eu melhorando a estamina Da luna Ela vai voar Mega Mega rápido Por mais tempo Galera Muito linda Bem pessoal Eu vou terminar Esse vídeo Por aqui mesmo Porque já tá de noite E não vai dar Pra me enxergar No gelo Desse jeito Então se vocês gostaram Desse vídeo De eu sumonando Aqui A luna Minha mana Garmin Se vocês curtiram Não esquece de deixar aí O seu like Me ajuda bastante Aqui no canal Me deu muito ânimo Muita força Pra continuar aqui E Compartilha os vídeos Com todo mundo Você conhece Porque o canal Está crescendo E eu trazer Mais conteúdo Diferenciado aqui Pra vocês E não esquece Se inscrever E ativar o sininho Tá bom Grande beijo Grande abraço E Tchau garinha Até a próxima Tchau